A pregadora Vitória Souza gravou um vídeo chorando muito por estar sendo cancelada. E o motivo é que ela aceitou o convite para pregar e cantar no aniversário do influenciador Ítalo Santos. E pelo fato dele ser homossexual, muitos evangélicos disseram que ela não deveria ter aceitado o convite, que ali não era ambiente para cristãos. Muitas pessoas e pastores ligaram cancelando a agenda com Vitória Souza, e isso a deixou bem decepcionada. Após tê-lo saber dos cancelamentos de agenda, doou para Vitória uma quantia de R$ 100 mil. Vitória disse que além dela também estavam presentes a cantora Natália Braga, Gabi Oliveira e a pregadora Renalida Carvalho. Porém, todos estavam julgando e criticando apenas ela. O que você acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários.